Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão da Bolsa, né? Essa notícia aqui foi sugerida pelo João Carlos, então se você tiver alguma notícia sugerida, só deixar aqui nos comentários. E galera, Moraes pede para que Lula regulamente às redes sociais. O presidente do TSE se encontrou com o petista na quarta-feira, dia 9, né? E o que acontece? Teve muitos problemas, né? Muitos perfis cancelados aí durante toda essa eleição. Por supostas fake news, quem garante o que é fake news e o que não é fake news, né? Você é a favor da regulamentação nas redes sociais? Comenta aqui. Luan, eu sou a favor da regulamentação nas redes sociais por esses motivos. Não, Luan, eu não sou a favor das regulamentações nas redes sociais por esses outros motivos. E resumindo aqui, né? Você pode ver que o Moraes fez um pedido ao presidente Lula que apresentasse um projeto de regulamentação das redes sociais. A iniciativa partiria da sociedade civil do TSE e do Poder Executivo. Fica o pedido, salientou o magistrado, no encontro com o presidente, né? E o que acaba acontecendo, né, gente? Porque parece que eles não querem que nós obtenham tais informações. Eu vou te dar o exemplo, né? Quem foi censurado. Censura é o que? É previamente você for colocar um conteúdo e alguém ir lá e censurar. Ou você ter colocado conteúdo, alguém ir lá e censurar. No caso do Brasil Paralelo, ele fez um documentário falando quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? E nesse documentário aí apresentava diversas evidências de quem possivelmente poderia ter mandado. E o TSE não deixou, não liberou eles colocarem isso daí antes da eleição. Eles liberaram depois, tanto que foi ontem mesmo, dia 11, 11 do 11, que foi liberado. E eu preciso assistir, que eu ainda não assisti, para trazer informações aqui para vocês. Ou seja, diversos perfis, né, foram bloqueados do Nicolas Ferreira. Vamos colocar aqui, ó. Nicolas Ferreira, o véio da van, latinos, Zezé de Camargo, vários outros influencers grandes, né? Que realmente aí, a Carla Zambelli também, que realmente influenciam e que podem aí levar informações. Informação, principalmente do pessoal da direita. Do pessoal da esquerda, eu não vi ninguém sendo bloqueado, gente. Isso daí que eu acho um absurdo. Então, do lado da esquerda, ninguém é bloqueado. E do lado da direita, é fake news. E quem define o que é fake news, né? É muito difícil, né? Tem uma linha muito tênue ali do que é fake news e do que não é fake news. Porque tem muitas coisas que muita gente fala assim, ah, mas tal coisa é crime. Não, aí já entra para a esfera criminalista, né? Então, isso daí não é uma fake news, já é um crime. E eu vou dar o exemplo, né? Eu estou até com o Twitter aberto, eu vou mostrar para vocês na prática, gente. Aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Esse daqui é o Twitter da Ana Paula Henkel, né? E estaremos juntos novamente, anotem aí, a partir do dia 23 de novembro, a sexta-feira, às 17h45, no canal da Revista Oeste. Que eu acho que é uma revista que ela traz umas informações muito positivas e informações coerentes. Obrigado pelo imenso carinho e apoio. Então, são pessoas que eu acompanho e eu gosto, né? Tem o Fiuza, tem a Ana Paula Henkel, tem o Augusto Nunes, tem essa outra mulher que eu não sei quem é. E eles estão fazendo isso daqui, ó. O Oeste sem filtro. Reuni, Augusto Nunes, Ana Paula, Guilherme Fiuza e essa mulher que eu não sei quem é. Aí eu vou compartilhar para dar uma força para eles. Olha o que vai aparecer. Presta atenção, ó. Este tweet pode vincular a um website prejudicial. Ou seja, a gente já tem a regulamentação nas mídias, né? E principalmente pessoas que são de direita. Isso daqui é o Twitter, né? Pessoas que trabalham no Twitter julgaram esse conteúdo aqui prejudicial. Ou seja, eu confio nessas pessoas e eu sei que eles vão trazer conteúdos bons para mim. Então, não poderia ter isso daqui no Twitter e nem se fosse da esquerda também. Sei lá, junta boulos e a turminha deles lá. Não poderia aparecer isso daqui. Por mais que eu não goste do conteúdo deles. Eles tiram a gente como otário. Como se a gente não pudesse discernir o que é certo e o que não é. Ou seja, então para a esquerda tudo pode. Tudo é válido, é legal, é bonito. Mas para quem é voltado mais para a direita, não dá certo, gente. Deixem aqui seus comentários aqui. Essa daqui é uma péssima notícia, né? Então a notícia fica aí registrada. Moraes para, pede para que lula regularmente as redes sociais. E a gente está, ó. Literalmente, gente. Estou muito chateado com essa notícia aqui. Eu já tinha visto, eu esqueci de fazer vídeo. Mas vai o vídeo para vocês aí. Tamo junto. Um abraço, hein?